Olá! Como é que estão os meus bilhuxes? Lindo! Está tudo bem? Eu acho que aqueles portugueses que foram deportados do Canadá, coitado, é como se entrassem numa autostrada em sentido contrário. Deve ser deprimente sair do Canadá numa altura destas de crise e vir para Portugal. O que vale é que não são madeirenses. E vê-lo que falar porque é quinta. Ah, mas normalmente faço isto à sexta, faço isto. Porque há coisas que não podem esperar para amanhã. Nomeadamente, a irmã de Cristiano Ronaldo, a Elma, que posou para uma revista masculina. Calma, é a Elma. Não é outra, a mais redonda. Que é se em vez de Miss Janeiro, só podia ser Miss 4 Estações. A que posou para uma revista masculina é mais velha. É a Elma Aveiro. Ela até nem é coiso, mas o nome tira a pica toda. É que Elma Aveiro soa a nome de fábrica de caixinhos que faliu. Trabalhadores de Elma Aveiro sem receber há mais de não sei quantos meses. Não dá, não dá. E esta semana também ouvi falar de mais uma invenção que transpira dignidade. Os hipiléticos terão de ir a juntas médicas para manterem isenção nas taxas moderadoras. Parece-me bem. Já agora, ponham o júri do Ministério da Saúde a dar pontos aos ataques. Mas a notícia da semana, pelo menos aquela que eu achei mais gira. Se bem, a irmã desta notícia também não era má para quem gosta delas com aparelho nos dentes. Foi a notícia que as referências a ligações entre a maçonaria e os serviços secretos que foram apagadas por deputados do PSD de um relatório da Comissão Parlamentar que investiga irregularidade nos serviços secretos. Assusta-me pensar que o deputado Montenegro, na verdade, é o grande presidente da loja parlamentar do PSD. Sou só eu que estou um bocadinho farto e não percebo que raio é que é esta coisa da maçonaria. Por que raio é que existe este clube dentro da sociedade? Jogam aqui à bola? Não. Fazem pizzas e levam a casa? Não. Ajudam os pobres no Sudão? Fazem excursões giras? Nada. Se é para darem títulos pomposos aos sócios, é para isso que temos os escuteiros. Então que raio de coisa é esta que existe e persiste-me, mas que não serve para nada que se veja. Porque se serve para o que não se vê, é porque não é coisa boa e não está cá a fazer nada. Com tanto clube de vídeo que faliu, é mais um clube que podia acabar. Acabem lá com isso. Eu vi a deputada do PSD a tentar explicar o inexplicável e a dizer maçonaria e aquilo saía a tremer. Se ela é da maçonaria, eu garanto que o cabeleireiro dela é da Opus Dei. Quem lhe fez aquilo ao cabelo não gosta nada dela. É o penteado que ele fazia à cozinheira da família Adams. O deputado Luís Montenegro disse que aquilo era só uma cábula do relatório e acabou a confundir as conclusões que o PSD tirou com as conclusões que o PSD retirou. Agora é a altura de ver os maçons a chegar-se à frente para dizer que a maçonaria não existe. A maçonaria é como a casa dos segredos. Têm grandes audiências, mas não há ninguém que tenha visto e que saiba o que é. Valha-me o arquiteto. Este país está entregue às lojas dos chineses e às lojas maçónicas. Eu vou andando que ainda tenho que ir ali à loja Mozart comprar borrachas. No próximo Natal eu quero o Angry Birds contra os porquinhos maçons. Com compassos que explodem. Bum! Ah! Adeus!